Atenção Salvador Atenção Salvador Atenção Salvador Atenção Salvador Atenção Salvador Atenção Salvador A mãe vai fazer, a mãe vai fazer, a irmã está morrendo Vai dançando, dançando, dançando A mão na cabeça, a mão na cintura A mão na cabecinha A mão na cintura A mão na cabeça Sabe o que é que eu quero? Os braços em cima Vamos voar, tiro o pé Como se fosse o mar Viver eu abro como um rei Não pare de me bailar Sinta essa vibração Os braços vem comigo Dançando, dançando, dançando Dançando, dançando Dançando, dançando, dançando Dançando, dançando Que coisa linda, só bateu Mamãe vai aparecer, rapaz vai aparecer Mamãe vai aparecer, só falta você Mamãe vai aparecer, papaz vai aparecer Mamãe vai aparecer, só falta você Vai dançando, dançando, dançando Dançando, dançando Dan, 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 dançando Dançando, dançando Dan, 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 dançando Terminou? E já terminou? Que bárbaro, bó Te passe mal el... Ui, la... Ui, la... Ui, la...